Pega ladrão! Você sabia que São José dos Campos é uma das cidades mais seguras do Brasil? Vem comigo que eu vou te apresentar! Segurança e tecnologia! Hoje eu estou aqui no Centro Tecnológico de São José dos Campos e eu vim mostrar para vocês o CSI, a famosa CSI Joséense. Vamos lá? O CSI iniciou suas operações em 6 de abril de 2021 com mil novas câmeras inteligentes e reconhecimento facial implantadas em toda a cidade com o objetivo de garantir mais segurança e qualidade de vida à população. São José dos Campos é referência na segurança por meio de video monitoramentos nas ruas, parques e praças e uso de tecnologia de ponta. O município foi um dos pioneiros do Brasil em câmeras de segurança implantadas nas vias públicas através do antigo COI, Centro de Operações Integradas, implantado em 2002 e substituído agora em 2021 pelo CSI. Com a mudança do sistema, o número de câmeras aumentou de 493 para mil câmeras. Profissionais da área da segurança pública fazem o monitoramento das imagens capturadas pelas câmeras, cujas imagens ficam centralizadas no CSI, que funciona 24 horas por dia. No CSI, as equipes da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Defesa Civil, Secretaria de Mobilidade Urbana e Secretaria Apoio Social ao Cidadão atuam em trabalho integrado através do programa São José Unida, que reúne as forças de segurança com o objetivo de evitar a violência e reduzir os índices criminais. Tecnologias do CSI, mil novas câmeras inteligentes, reconhecimento facial, rastreamento de pessoas, objetos e veículos, detecção de movimento, implantação de pontos remotos de acesso nas sedes e todas as forças de segurança que atuam no município, contribuindo para a agilização de ações e soluções de crimes. Cidade Inteligente. O programa Cidade Inteligente, iniciativa pioneira no Brasil, começou a ser implementado em São José em 2019. Trata-se do melhor projeto de segurança do país. Cidades Inteligentes são aquelas que usam a tecnologia para melhorar a infraestrutura, otimizar a mobilidade humana, a segurança pública, os serviços públicos, tudo com base na inovação, custos reduzidos e, consequentemente, melhoria da qualidade de vida das pessoas. Imagem de qualidade. As mil novas câmeras que integram o CSI produzem imagens em Full HD, sendo alguma delas com visão geral panorâmica. As imagens contemplam um serviço de inteligência que possibilita ainda o reconhecimento facial e leitura de placas de veículos. As imagens são salvas com data, hora e local, possibilitando registrar ocorrências em tempo real. A ferramenta também permite detectar estacionamento ilegal e observar a concentração de pessoas dentro de um grande evento para melhor planejar a segurança de todos. Monitoramento constante. As imagens de todas as câmeras de monitoramento ficarão interligadas ao CSI, Centro de Segurança Integrada, por meio de links para tráfego de imagens. Através do controle semafórico, podem ser controladas as ondas verdes, além de regular os semáforos de modo online. Um sistema de videoal montado no parque tecnológico permite a visualização de todas as câmeras de monitoramento, de todos os recursos analíticos, do gerenciamento de gráficos e mapas e das imagens das câmeras dos radares. Raio-X do sistema. 31 câmeras panorâmicas, 431 câmeras domes 360 graus, 538 câmeras fixas. Essa é São José dos Campos e eu posso te afirmar, morar em São José é bom demais.